Gente, deixa eu explicar a vocês o que foi feito no meu rosto Primeiramente, de verdade mesmo, eu fiz essa transformação, não foi nem por causa de mim O Bruno aqui é testemunha As pessoas, a gente me julgou muito no direct falando Ah, que rosto feio Ah, vai fazer um transplante de rosto Ah, você namora um rapaz bonito Ah, você namora um rapaz bonito, você não pode namorar um rapaz bonito A sua cara é feia, apagar a sua cara com tamanco Gente, é tanta coisa que eu recebo do meu rosto que, juro por Deus, eu tento ser forte Mas não tem ser humano que seja forte Então, eu tomei essa iniciativa Porque eu não aguentava mais ser chamado de feio Não que eu vou ficar lindo Mas eu vou... Ai, que bofa, fiquei feliz agora, amigo, ele falou, mas vai Aí o que eu fiz, gente Eu tinha um olho que era mais caído que o outro Um olho era caidinho, os dois eram caídos, mas um era mais Eu suspeitei os dois olhos Pra ficar com os dois olhos iguais A minha sobrancelha era caída Eu suspeitei a sobrancelha pra cima Entendeu? A minha boca, eu tinha as duas bocas caídas aqui assim Eu cortei a boca E peguei o couro da boca e botei pra cima Entendeu? Costurei a boca pra cima Eu nem posso levar só Eu também, gente, eu tinha a pele do meu rosto muito, 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 muito flácida Isso nem é recomendado pra minha idade Mas só que, gente, eu tava tão desesperado que eu precisava fazer isso Aí eu fiz uma incisão aqui nessa região dos dois lados E eu estiquei um pouco da minha pele Eu não sei falar na anatomia certa, tá, gente? Mas eu fiz um meio que uma incisão Puxei pra dar uma esticada na pele Eu também tinha muito corinho aqui nesse meu olhar No meu olho Esse couro do meu olho pesava Eu retirei também o couro do olho E foi tudo respeitando o limite do rosto dele E foi tudo respeitando Isso, o Bruno tá falando Foi tudo respeitando o que poderia ser feito pra mim E, gente, a doutora, ela é aqui de João Pessoa Ela é uma excelente doutora Ela tem técnicas Tem muita gente que fala Ah, as coisas boas só são em São Paulo Tira essa coisa da sua cabeça É o negócio da minha boca mesmo Eu nunca soube que isso e o que isso Como é que eu posso falar, Bruno? Poderia ser feito Minha boca, ela é invertida, ela é caída Eu preenchia com ácido Mas a minha boca, ela não conseguia abrir Ela não conseguia abrir Colocava o ácido e ela pesava Aí o que foi feito? Ela abre uma exceção aqui no cantinho da boca E suspende a boca pra cima, gente Eu vou até repostar um vídeo pra vocês verem Eu vou pegar no Instagram pra vocês verem como é que é Eles saem tudo na frente Olha 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 Me deixam sozinho Querem nem saber de mim Eu não consigo não abrir o olho direito Primeiramente, boa tarde Segundamente, eu vou dar um quarto Eu tava conversando com a doutora Mariana Que foi a médica que fez teu Teu Tuas cirurgia plástica Ela disse que pela primeira vez na vida Ela pegou uma empeletada dessa A médica disse que começou Começou Diz que tu chegou Eu vou dar um quarto Eu vou dar um quarto E eu vou dar um quarto E eu vou dar um quarto Que foi a médica que fez teu E eu vou dar um quarto